Walter quer escrever um número em cada vértice, em cada lado do losango mostrado. Ele quer que a soma dos números escritos nos vértices de cada lado seja igual ao número escrito nesse lado. Qual número deve escrever no ponto de interrogação? Observe então. De acordo com o enunciado, nós sabemos, portanto, que se eu somar o número que está aqui com o número que está aqui, eu vou obter 8. Se eu somar o número daqui com o número daqui, eu vou obter 9. E se eu somar o número daqui com o número daqui, eu vou obter 13. Nós queremos saber qual vai ser a soma desse número daqui com esse número daqui. Observe que, para calcular o valor da interrogação, que é a soma dos números desses dois círculos, eu posso fazer a seguinte estratégia. Eu posso somar os números dos quatro círculos e subtrair a soma desses números desses dois círculos, que eu já sei que vale 9. Mas qual que vai ser a soma dos números dos quatro círculos? Observe. Cada um dos círculos vai contribuir para duas somas. Como assim? Se eu pegar esse círculo aqui, o número que está aqui, seja lá qual for ele, ele vai estar tanto contribuindo para o valor do 8 quanto para o valor do 9. Ou seja, se eu somar o 8 com o 9 com o 13 com a interrogação, eu vou estar somando os números dos círculos duas vezes, né? Porque esse número aqui vai estar aqui e aqui, esse vai estar aqui e aqui, esse vai estar aqui e aqui, e assim por diante. Ou seja, qual que é a soma dos quatro números aqui? Vai ser 8 mais 9 mais 13 mais essa interrogação, seja lá qual o valor dela, tudo isso dividido por 2, porque cada um vai contar duas vezes, tá? Eu quero descobrir o valor dessa interrogação, não é? Que é a soma desses dois. Então eu preciso subtrair aí a soma desses dois, que é 9. Só que aqui eu não estou contando duas vezes, então eu vou subtrair aí 9, que é a soma desses dois aqui. Isso tem que resultar na minha interrogação. Portanto, nós obtivemos a seguinte equação. Agora, resolvendo ela, 8 mais 9 mais 13 é 32. 32 mais essa interrogação, vou multiplicar tudo por 2. Aqui, 2 corta com 2, menos 2 vezes 9, 18, vai corresponder a 2 vezes a interrogação. Portanto, se eu passar essa interrogação subtraindo, a gente conclui que a interrogação corresponde a 32 menos 18, e isso significa que a interrogação vale 14. Portanto, a soma dos dois números aqui, que é o número que deve estar no lugar da interrogação, é 14, o que corresponde à alternativa D. Vamos resolver a questão número 24 da prova do nível B do Canguru de Matemática 2023, destinado ao sétimo e oitavo ano do ensino fundamental. Ao longo de uma pista de 120 metros de comprimento, existem quatro estacas, conforme mostrado. Qual é o menor número de estacas que devem ser adicionadas, de modo que a pista fique dividida em pedaços de mesmo comprimento? Nós temos aqui a figura com as estacas, que estão dividindo essa pista em comprimentos de 24 metros, 30 metros e 66 metros. O que nós queremos? Adicionar mais estacas aqui, de modo que esses pedacinhos que fiquem aqui embaixo da pista tenham todos o mesmo comprimento. Ou seja, nós precisamos pegar esta pista aqui e fazer divisões, de modo que os valores dividam todos aqui igualmente. Nós precisamos descobrir um divisor comum a esses três comprimentos de 24, 30 e 66. Portanto, primeiramente, precisamos calcular o maior divisor comum desses três valores, o que corresponde a calcular o chamado MDC entre 24, 30 e 66. E como nós fazemos esse cálculo? Nós colocamos os números aqui, vamos começar dividindo pelos fatores primos. O menor número primeiro é 2, e aqui eu coloco 2, e a gente sabe que todo mundo aqui é paro. Então, 24 dividido por 2 é 12, 30 dividido por 2 é 15, e 66 dividido por 2 é 33. Agora, tem ainda um número paro aqui, tem o 12, então eu posso dividir de novo por 2. 12 dividido por 2, 6. 15 é dividido por 2? Não é, então permaneço com 15 aqui. 33 é dividido por 2? Não é, permaneço com ele aqui. Agora, de novo, 6 ainda é paro, então eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. E aqui eu permaneço com 15 e 33. Agora, ninguém mais aqui é dividido por 2, né? Qual que é o próximo número? Primo 3. Eu posso dividir o 3 e o 15, ou 33 por 3, não posso? Então, eu vou colocar aqui, 3 dividido por 3, cheguei em 1, parei. 15 dividido por 3, 5. 33 dividido por 3, 11. E aí, aqui a gente ficou com 1, e os 5 e 11 são dois números primos. Então, os próximos fatores aqui, eu vou dividir por 5, e depois por 11. E aí, isso aqui vai dar 1, 1 e 1. E como que eu faço para descobrir qual que é o MDC entre esses três números aqui? Eu vou descobrir quais são os fatores que eu fiz aqui, que dividiu todo mundo. Quais que foram? Foi esse 2 aqui, que eu dividi os 3, o 24, o 30 e o 66. E foi esse 3 aqui, que eu consegui dividir o 3, o 15 e o 33. Multiplico tudo, 2 vezes 3, 6. Portanto, a gente acabou de calcular que o MDC entre 24, 30 e 66 é 6. Portanto, isso quer dizer que, quando a gente for fazer as estacas aqui, cada comprimento da pista vai ser de exatamente 6 metros. Agora, vamos ver aqui, esse pedaço tem 24 metros. Para dividir em pedaços de 6 metros, eu preciso fazer, então, 4 divisões. Então, para fazer 4 pedaços, eu preciso usar 3 estacas. Ou seja, a gente conclui que o número de estacas que a gente precisa adicionar é 1 a menos do que as divisões que a gente tem que fazer. Eu fiz 1, 2, 3, 4 divisões com 6 metros, adicionei 4 menos 1, 3 estacas. Portanto, nós concluímos que aqui, temos que fazer a mesma coisa, 30 dividido por 6 é 5. Então, nós temos que adicionar aqui 4 estacas, que é 5 menos 1. E aí, nós vamos ter aqui as divisões de cada 1 por 6 metros. E a mesma coisa aqui, 66 dividido por 6 é 11. Portanto, nós vamos precisar adicionar 11 menos 1, 10 estacas. Isso quer dizer que, no total, vamos precisar adicionar 24 dividido por 6 menos 1, que dá 3, mais 30 dividido por 6 menos 1, 4, mais 66 dividido por 6 menos 1, que é 10. Portanto, o total de estacas que nós precisamos adicionar é 3 mais 4 mais 10, 17. O que corresponde à alternativa C. O que finaliza esta questão. Se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no canal e deixar seu like. E não deixe de assistir este vídeo que aparece aí na tela com outros desafios de raciocínio lógico bem bacana. Vejo você no próximo vídeo. E aí, se você gostou deste vídeo, não deixe de se inscrever no canal e 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 se inscrever A CIDADE NO BRASIL